Como jogar Battlefield sem pagar, sem comprar o console, sem comprar um PC, sem comprar uma cadeira, sem comprar um mouse, sem comprar um teclado? Empolguei, foi mal. De mil pedidos que eu recebo, 900 é isso. Magave, como faz pra jogar Battlefield tão bem? Cara, e é muito simples, é só jogar todo dia e pronto. Tá resolvido. Brincadeira, não é isso? Bom, na verdade é quase isso, mas eu vou te passar umas dicas pra te adiantar no processo. É, tá bom. Talvez você não me conheça direito ou não acompanhe tanto o meu trabalho, eu sou o Magave e jogo Battlefield há anos. Jogo desde 2013. E antes que você pergunte, eu não jogo no PC, eu jogo no console, eu tenho um Xbox Série X, e sim, jogo no controle. Sempre tive console e gosto muito de jogar, desde os 5 anos eu uso. Já usei mouse e teclado, mas não é muito minha praia. Hoje aqui vamos corrigir o erro de muita gente. E se você é um cara que morre toda hora no Battlefield, eu tô aqui pra te falar que o seu problema muitas vezes pode ser o posicionamento. É isso mesmo? Pode até ser que o seu problema seja só isso. Você tem várias coisas pra te ajudar a posicionar corretamente. E uma delas é o mapa. Isso aqui é seu retrovisor, você tem que manter seus olhos de 2 em 2 segundos. E fique sempre atento, bandeira capturada perto de bandeira que tem que capturar a grande chance de ter inimigos. Então você não vai ficar dando a sua cara a tapa lá. Quando você estiver entre bandeiras, evite atravessar os lugares abertos se os seus parceiros não estiverem passando por ali. Se você estiver sozinho, você vai priorizar a defesa. O Battlefield não consiste em só eliminar. Você precisa marcar pontos de captura. E não sei se você já reparou, mas quando você elimina dentro da bandeira, você ganha mais pontos. Inclusive quando está defendendo. Vamos aprender aqui agora com a minha gameplay. Aqui eu estava fazendo a defesa. Porque eu sabia que estávamos em menor número e o inimigo ia avançar. Através do áudio do jogo você pode perceber muita confusão. Então não tem motivos pra eu ir buscar o inimigo. Porque eu sabia que eles iam até mim. Por mais que sejam bots ali, por falar nisso, eles são bem difíceis de jogar contra. Às vezes os bots vai melhor que os caras mesmo. Você pode ver que eu atirei, mas foi perto do pilar da ponte. Porque se o inimigo me acerta ali, eu consigo esconder rapidamente atrás dele. Então agora vamos comparar o meu posicionamento com o posicionamento desse meu partido. Que não soube entender o momento certo de colocar a cara. Se você perceber que tem vários inimigos à sua volta e você está praticamente sozinho, nunca dê a cara pra eles. Olha o seu mapa e tenta perceber o momento certo de atravessar ou de sair daquele lugar. Aqui, por exemplo, eu saí correndo porque assim que eu vi que meu amigo caiu no chão, provavelmente quem eliminou ele estava recarregando a arma. Uma coisa que eu fazia muito errado também quando eu me posicionava mal, era sair atirando no meio do aberto. 90% do seu erro aí provavelmente está na hora que você atira. Você pode até perceber, por exemplo, que às vezes você vai chegar nas costas do inimigo e está caladinho. Assim que você começou a atirar, o inimigo começou a atirar em você. E isso é porque o seu tiro te esporta completamente. Mas e se você precisar atirar quando está no meio do campo aberto? Como você não é vidente, você não vai conseguir prever a hora que o inimigo vai aparecer. Então você precisa estudar os fatos que estão acontecendo. Aqui, por exemplo, temos um helicóptero amigo, que é uma distração. Temos também um parceiro à minha direita que está trocando tiro com o inimigo. É outra distração muito forte. E usando esses fatos ao meu favor, eu jogo uma granada onde eu sei que é meu ponto sério. E logo em seguida, olho o mapa. Eu vi que tinha um cara bem aqui, mas eu não saí atirando nele porque eu imaginei que ele estava sendo distraído com outras pessoas. Então tentei olhar tudo e ouvi tudo à minha volta para poder atirar nele. E você pode ver que antes de atirar nele, um cara já tinha sido eliminado na minha granada. E assim que eu viro, tem um cara bem aqui. Então por mais que você tenta prever e estudar todos os fatos, sempre vai ter um imprevisto. Então usei meu único recurso, que era a malandragem. Fingi que ia para o lado e fui para o outro. E por mais que a adrenalina estava milhão, eu tive que conter meus ânimos e esperar o time vir junto comigo. Que é uma coisa que eu aprendi muito. Sempre ande com seus amigos. Reflete aí e me fala se a maioria das vezes que você foi eliminado era porque estava sozinho. E uma coisa que sempre faço quando estou com os meus amigos é ser vigilante para que ninguém venha pelas costas. Como esse cara aqui, por exemplo. Seja paciente. Quanto menos fominha você for, melhor vai ser. E aqui você vai ver que o meu posicionamento estava muito correto devido à minha paciência. Peguei o couve atrás do pilar da ponte e esperei a hora certa de colocar a cara. Se isso aqui acontecer com você, saia rapidamente do lugar onde você estava. Muitas vezes a gente tenta levar um cara e acaba errando os tiros. Isso é normal. Mas se você errou, saia dali, porque ele volta. Eu sei que errar faz parte, mas muitas vezes isso faz a gente crescer. Antes eu achava que posicionamento era uma coisa boba e desnecessária, que era simplesmente sair correndo e eliminar os inimigos. E percebi que ali estava o meu grande erro, que era o meu posicionamento todo errado. E eu sei que falar é mais fácil do que fazer. Você vai precisar fazer isso todos os dias e lembrar sempre do que eu falei aqui. E na medida que você for jogando e praticando, você vai ver situações parecidas e vai lembrar. Ah, o Magave falou disso, tenho que corrigir. E como tem muitas e muitas coisas para falar sobre Battlefield, sobre posicionamento, sobre armas, eu quero que você deixe a sugestão aí no comentário pedindo qual a próxima aula que você quer. E quem sabe eu traga um vídeo com a sua sugestão. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Deus abençoe vocês. Falou. Já está inscrito? Se não está, se inscreve aí. Nunca te pedi nada. Se inscreve aí.